Fala pessoal, beleza? Eu sou José Elan, professor de matemática e na aula de hoje eu vou trazer para vocês o produto de Steven. Todos esses assuntos que estão destacados aí em vermelho, como vocês estão vendo aí, são os assuntos que a gente já viu sobre produtos notáveis, né? A gente finaliza agora com o produto de Steven, que é o último assunto da nossa sequência de aulas sobre produtos notáveis e é uma propriedade extremamente importante porque vocês vão utilizar ela no estudo das equações, das funções do segundo grau, por exemplo, né? Que é uma propriedade que agiliza o nosso processo, principalmente quando a gente quer calcular as raízes de uma equação do segundo grau ou de uma função do segundo grau, tá pessoal? Então, vocês vão utilizar demais no estudo de polinômios também, é interessante conhecer essa propriedade, tá? E vocês não podem deixar ela de lado, ok? Se vocês gostarem do vídeo, comentem, né? Deixem aí um recado, uma sugestão de uma aula futura, porque não é porque a gente terminou a aula aqui, nessa sequência, que a gente não pode trazer exercícios, problemas, né? Desafios a respeito dos assuntos aqui que a gente está trabalhando, tá bom pessoal? Então, deixem aí as sugestões de vocês, na medida do possível a gente vai sim tentando sanar as dúvidas e trazer as sugestões, né? Que vocês deixaram aí na nossa caixa de comentários, tá bom? Então, é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso não seja inscrito, porque a gente está disponibilizando aulas semanalmente, beleza? Então, vamos lá, né? Porque o tempo está passando, pessoal. Vem aqui comigo. E o que tem de importante nesse produto de Steven? Pessoal, olha só. Até agora, a gente aprendeu a fazer isso aqui, ó. Eu tinha x mais 1, por exemplo, elevado ao quadrado, isso aqui a gente desenvolvia como? Ora, isso aqui nada mais é que x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2x, mais o quadrado segundo, que é 1. É isso? Então, eu tenho uma expressão que a gente pode calcular fazendo o quê? Pegando x mais 1, multiplicando por x mais 1. Foi isso que a gente aprendeu até agora. Então, o que a gente vai ver, pessoal, na aula de hoje, é quando a gente não tem um quadrado perfeito, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, ó, aqui a gente percebe que esses dois, essas duas constantes são iguais, 1 e 1. Só que nem sempre a gente consegue colocar um trinômio desse tipo aqui nessa forma. Ou seja, x mais um número elevado a 2 vai dar esse trinômio. Nem sempre isso acontece, tá? Então, alguns trinômios a gente pode, e vocês já vão enxergar isso, quando eu desenvolver esse trinômio aqui. Olha só o padrão que vai acontecer e vai facilitar muito a sua vida na hora que for resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, uma função de segundo grau, tá? E também, claro, esse tipo de produto. Muita gente vai e perde tempo fazendo isso aqui. Vou pegar, eu vou até perder esse tempo para você entender de onde vem essa explicação que eu já vou mostrar para vocês. x vezes x, a gente sabe que é x elevado a 2. x vezes b é igual a bx, não é isso, pessoal? Estou aplicando apenas aqui a propriedade, a nossa propriedade distributiva, né? Então, a vezes x aqui é igual a ax, mais, eu tenho aqui a vezes b é igual a a vezes b. Concordam comigo? Rodrigo, aqui eu tenho dois termos semelhantes. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Então, a gente ficaria com x elevado a 2, mais, olha só, pessoal, eu tenho aqui a mais b vezes x, eu coloquei o x em comum aqui, né? Mais a vezes b. Olha só que interessante. Quem seria, ou quem são, né, esse a e esse b? São exatamente esses números que estão aqui, eles são números, não são incógnitas, tá? Eu estou apenas generalizando com a e com b. E aqui é o produto deles. E você vai ver que toda vez que a gente tem um produto de dois binômios, a gente chega, pessoal, a esse padrão aqui. E o que é que tem de importante nesse padrão aqui que vocês estão vendo? Olha só que interessante. Eu estou dizendo que o valor que está ligado ao nosso x aqui, ele é sempre a soma desses dois números, ó, de a e de b. E esse último aqui que não está ligado ao x, ele é o produto de a por b. Aqui o padrão é sempre x². E lembrando que a gente está trabalhando aqui com o coeficiente 1 em x, porque aqui o x é 1 e o x aqui também o coeficiente é igual a 1, tá, pessoal? Isso aqui é interessante a gente lembrar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode, sim, também expandir, né, quando a gente vai ter um 2 ou outros números aqui diferentes de 0 e diferentes de 1, tá? Então, lembrando aqui que isso aqui é muito importante na seguinte situação. Se eu tivesse aqui, por exemplo, essa situação aqui, ó, ao invés de eu ficar aplicando a propriedade distributiva, o que é que eu poderia fazer aqui, pessoal? Olha só, esse termo que está ligado ao x aqui, ó, coeficiente 1, coeficiente 1 em x, né? Então, ficaria o padrão desse tipo aqui, ó, x² mais quem? O padrão é sempre esse aqui, vocês vão ver, e toda vez que vocês multiplicarem dois binômios, o resultado sempre vai ter esse padrão aqui, ó. Então, ó, a soma deles dois, ó, de 1 mais 1 é 2, ó, 2x, mais o produto entre eles, 1 vezes 1, que é igual a 1. Olha só, vê se não é verdade. A propriedade que a gente aplicou também o resultado daria o mesmo, tá? Para mostrar isso aqui para vocês, é super interessante, eu vou até salvar essa partezinha aqui, ó, pessoal. Vou salvar, tá? Para a gente não precisar mais mostrar ela, vou salvar aqui e a gente vai passar para a próxima tela onde tem alguns exemplos. Vamos praticar com exemplos, ó. Vou salvar aqui essa partezinha que a gente acabou desenvolvendo lá, vou colocar ela aqui, ó. E agora a gente vai aplicar essa propriedade aqui com esses carinhas aqui, ó. Vamos lá, pegar uma caneta diferente aqui, ó. Imagine você, se aparecesse para você uma continha desse tipo aqui, ó, tá? Se aparecesse uma conta desse tipo, como é que você faria? x elevado a 2, ó, x elevado a 2, mais, vou colocar uma caneta preta aqui, ó, x elevado a 2, mais quem, pessoal? Mais a soma dos números aqui, ó, que estão somados aqui com x, ó. 5 mais 2, que é 7. Então, 7x mais 5 vezes 2, que é igual a 10. Olha só como foi mais rápido, né? Resolver esse tipo de conta. Apenas utilizando o nosso produto de Steven. Essa propriedade é super interessante. Aqui, como é que a gente resolveria? Pessoal, é muito interessante também a gente lembrar que eu posso transformar esse trinômio aqui nesse produto que vocês estão vendo aqui. A gente vai aprender nessa aula também, tá bom? Então, aqui, ó, como é que a gente faz isso aqui? x ao quadrado, lembrando que os coeficientes aqui de x é 1 e aqui também é 1, tá bom? Então, depois a gente vai estender essa propriedade, né? Na verdade, até uma consequência desse produto de Steven quando a gente tem um outro coeficiente aqui, beleza? Mas isso aí vai ter um momento certo para a gente trabalhar. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, mas o quê, pessoal? Aqui, ó, é a soma. O valor que está ligado ao x é a soma entre menos 4 e 7. Menos 4 e 7, isso aqui vai dar mais 3. Então, mais 3x. E agora, o produto entre eles. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 28, né? 4 vezes... Deixa eu melhorar isso aqui, ó. 4 vezes 7 é igual a 28. Então, aqui estaria o nosso trinômio. Se vocês aplicarem a propriedade distributiva, chegaria aqui ao mesmo resultado, tá bom? Aqui, como é que ficaria, ó? y elevado a 2. Agora, a soma entre eles, ó, menos 4. Menos 3, menos 1 é menos 4. E y, já que agora a gente está trabalhando com y, menos 3 vezes menos 1 daria mais 4. Olha só o tempo que a gente ganhou com esse tipo de... com essa propriedade, né? E o que a gente precisa fazer agora, pessoal? Agora, a gente precisa, né? Pegar esses trinômios aqui e transformar nesses produtos de 2 binômios. Então, é muito importante ter essa ideia, tá? E saber voltar para essas outras expressões aqui, porque são exatamente essas transformações aí que vocês vão utilizar demais nas equações, nas funções, nos polinômios, tá bom? Então, olha só que interessante aqui, ó. Já vou trazer para vocês 3 exemplos que a gente vai fazer. Não é difícil, é bem tranquilo. Eu vou até colocar aqui, ó, aquela nossa expressão, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, deixa eu só apagar aqui. Vou colocá-la aqui em cima. Vou colocá-la aqui em cima, tá? Porque a gente vai desenvolver agora essa nossa... esses 3 trinômios, ó. A gente tem que transformar em produtos. Então, a gente tem aqui, ó, 1x, já que a gente está trabalhando com x coeficiente, 1 também aqui, ó, 1x, tá? Eu tenho 2 binômios sendo multiplicados. Então, pessoal, olha só que interessante. A gente precisa só ter um pouco de cuidado com os sinais. Eu sei que os números aqui, eles... Quando a gente multiplica eles, o resultado vai ser positivo, porque a gente tem mais de 20 aqui. Então, eu tenho que pegar 2 números, ó. Vou ter um número aqui, tá? E multiplicado por outro, é um produto entre dois números, o resultado aqui vai ser um valor positivo. Isso só acontece quando, pessoal? Quando os dois números tiverem sinais iguais. Ou se os dois forem negativos, ou se os dois forem positivos. Pois só com essa situação, o resultado vai ser positivo. E é o que está acontecendo aqui. Então, eu não sei se eles são positivos ou são negativos. Quem é que vai responder isso para a gente? Exatamente a soma. Observe que a soma, ela é negativa. Se ela é negativa, qual é a possibilidade? A soma dá um número negativo. Lembrando que os sinais são iguais. Só se os dois números forem negativos. Não é isso, pessoal? Então, observe que eles são negativos. Então, a gente já tem a resposta do sinal aqui. Agora, quem são eles? Agora, chega aquela parte de a gente trabalhar a tabuada. Agora, dois números que multiplicados dá 20. Bom, possivelmente pode ser o 10 ou 2. Ou 4 e 5. 4 e 5 também dá 20. Beleza. Só que 10 vezes 2 dá 20. Mas menos 10 com menos 2 daria menos 12. E menos 4 com menos 5 dá menos 9. Então, um é menos 4 e o outro é menos 5. Olha só que maravilha, né? A gente pensou aqui dois números que multiplicados dá 20. E somados dá menos 9. Lembrando que eles são negativos. É bom a gente trabalhar essa ideia. É muito importante a gente trabalhar essa ideia, tá? Facilita muito essa questão da abstração. A gente ficar pensando em números, né? Tabuadas. Viu que a tabuada é super importante. Eu falei isso desde a primeira aula que eu lancei neste ano aqui pra vocês. Tá, pessoal? Eu até criei os critérios de visibilidade, né? Um vídeo falando dos critérios de visibilidade. Porque isso aí acompanha a gente demais. Quando vocês entram em números complexos, por exemplo. E fica lá trabalhando com as potências dos números complexos, né? Como tem os expoentes ali. A gente acaba trabalhando um pouco com os múltiplos de 4. Então, como é que a gente sabe que um número é múltiplo de 4? A gente precisa, pessoal, conhecer esses critérios de visibilidade. É um conselho aqui que eu passo pra vocês. Essa é a resposta aqui. Qual é o resultado desse nosso trinômio? Então, eu tenho dois binômios aqui sendo multiplicados. Então, agora a gente tá trabalhando com o y. Então, vai ser y aqui e y aqui. E o sinal, pessoal? Produto pra dar negativo. Então, o primeiro número, ele é positivo, tá? Ou ele é negativo. Porque os sinais precisam ser contrários. Na multiplicação, né? Mais com menos ou menos com mais. O resultado é negativo. Se eu tiver dois sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, já não é. Então, um vai ser positivo, tanto faz. E o outro vai ser negativo. Beleza? Agora, a nossa pergunta interessante que a gente precisa fazer. Quem é maior? O número positivo ou o número negativo? Quem é maior? A resposta vai estar aqui, pessoal. O resultado de uma operação de números com sinais contrários é sempre o sinal de um número maior. Concorda comigo? Se o resultado aqui é positivo, então, o número maior é positivo. Então, o número maior vai estar aqui. Vamos pensar quem são eles. Olha só. Qual é o produto, ou melhor, pense em dois números que multiplicados dá 45. Bom, vai haver na nossa cabeça o 9 e o 5, né? 9 e o 5. Beleza. 9 e o 5, o 9 sendo o número negativo, na realidade positivo, já que ele é o maior, né? A gente já viu que ele é maior. E o 5 negativo ficaria aqui menos 45. Excelente. Porém, 9 positivo com menos 5 daria 4 positivo. Então, essa dupla já foi reprovada, né, pessoal? Quais outros números? O 15 e o 3. O 15 e o 3 também, a gente multiplicando, vai dar 45. Então, aqui poderia ser o menos 15, ele é o maior, é o negativo, né? Na realidade, mais 15, né? O maior, o maior é positivo. E aqui seria o negativo, daria menos 45. Agora, a soma deles dá 12 positivo? Daria. Olha aí. Foi aprovado. Então, aqui a gente tem o 15 e aqui a gente tem o número 3. Beleza, pessoal? Olha só que interessante, né? Não confunda... Quando eu falei para vocês, né, quem já está estudando aí equações de símbolo do grau, não confunda esses números aqui com as raízes, tá? O que é uma raiz? É quando uma expressão desse tipo aqui dá o resultado igual a zero, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, o 15, o 15 mais 15 dá 30, tá? Aqui não vai dar zero, então esse resultado aqui não vai dar zero. O 15, pessoal, ele não é a raiz. O menos 15 seria, o seu oposto seria. O 3 positivo aqui também seria a raiz, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí nas equações do segundo grau. Então, não se preocupem, mas vocês estão vendo e esse processo agiliza até para a gente encontrar as raízes de uma equação. Tranquilo? Então, olha só como é que a gente resolveria isso aqui para finalizar por hoje, pessoal. Então, aqui a gente está trabalhando com o A. Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente tem o A, tá? Multiplicado aqui com o A, mais ou menos alguma coisa. A gente não sabe ainda, né? Vamos ver. O produto é negativo. Então, a gente tem um número aqui negativo e a gente tem um número aqui positivo, tá? Quem é o maior? Pessoal, o resultado aqui da soma é negativo. Então, o maior é negativo. A gente já tem que pensar dessa forma, tá? Vamos pensar aqui, ó. Dois números que multiplicados dá 20 e somados dá menos 1. Então, vamos pensar em dois números aqui, ó. 4 e 5 é um bom candidato, né? O 10 e o 2, a soma para dar menos 1 ali, ficaria meio complicado, né, pessoal? Então, ó. O 4 e o 5 são dois candidatos fortes aqui, ó. Então, vamos imaginar o resultado aqui como é negativo. O maior é negativo. Então, vamos colocar aqui o menos no 5. E o 4 seria positivo, pois o produto é negativo, né? Então, aqui, ó. Menos 4 vezes 5, ou 4 vezes menos 5, é menos 20. Show de bola. Menos 5 mais 4, pessoal, dá menos 1 também. Olha só que maravilha. Então, eu tenho aqui o menos 5 e o mais 4, tá? Então, vocês estão vendo aí que a nossa preocupação está só com os sinais aqui. A gente precisa ter essa preocupação para não ficar embaralhado aqui. Vocês estão vendo que não é tão complicado assim. Se vocês treinarem aí umas 5, 6 expressões desse tipo aí, pessoal, com sinais trocados ali, vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Então, dos produtos notáveis, né? Tirando os exercícios que eu vou trazer aqui para vocês, a parte teórica é essa. Eu achei que a nossa playlist está bem completa, tá? Se tiver faltando algum assunto aí, por favor, compartilhe. Deixe sua sugestão aí nos comentários aqui, se você está no YouTube, né? Que a gente traz aqui, com certeza, uma aulinha nova, tá, pessoal? A gente vai continuar aqui as nossas aulas. Nosso curso aí de potenciação e radiciação está bem completa. essa nossa playlist. Eu espero que vocês gostem. Deixo aqui um muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!